Eu sou o Sojão de Piedade de Caratinga, vem adquirir a sorte comigo, já entreguei 37 prêmios, você pode ser o próximo ganhador. Além de você garantir a sorte, você está ajudando esse top. Sou o Denimark, da loja de utilidades em Santa Maria de Mutum, vestiu o Supervales Premiá. Vem comprar comigo que eu sou pequeno. Eu sou a Ariane, da Tenda da Sorte, de Esfera Feliz, e neste domingo saiu mais um ganhador, totalizando os 39 contemplados. Vem para a Tenda da Sorte, sou pequeno. Eu sou o Manuel Luiz, do chalé, da agro-veterinária Trindade, e vendi mais uma premiada. Vem você também comprar a sua. Gente, no março da feira não para de entregar prêmio. Mais um título contemplado essa semana. 71 prêmios. Eu sou o João Batista, da Barraca da Sorte. Vendi mais um prêmio essa semana, Palaginha. Vem você comprar comigo. Sou o Dessenta Leônica, de Santa Margarida, vendedor do Supervales. Eu sou o vendedor ambulante. Essa semana entreguei mais um dinheiro da sorte. Vem participar comigo, comprar a sua cartelinha. Meu nome é Ademir Fazendeiro, aqui do Barro Fazendeiro, Cachoeira Escura, Perfeito Socorro. Eu já vendi seis prêmios do Supervales e aqui no Barro Fazendeiro, o Barro Pequete.